Fala pessoal, vou passar aqui para vocês algo que pode ser bem útil na hora de trabalhar com o Civil 3D no que se refere a modelagem do corredor, principalmente nesse cantinho aqui que é meio chatinho de fazer então como é que a gente consegue trabalhar com o Civil 3D utilizando a modelagem do corredor nesses pedaços aqui então como é que a gente vai trabalhar com ele? em primeiro lugar, o primeiro passo que a gente vai fazer vai ser criar uns alinhamentos de offset então vou pegar esse cara aqui, vou vir aqui no comando offset alignment como eu estou com a versão 2018, só um detalhe aqui, é para o lado da direita então a esquerda eu zero, coloco aqui 4,5, vou considerar 30 de sarjeta que está na minha seção como eu estou com o 2018, então eu tenho essa opção aqui de create offset profile que é o que? ele cria dentro do banco de dados desse alinhamento de offset um grade a 2% rebatido do eixo isso é muito bom porque vocês vão ver o porquê na verdade vou dar um ok e eu vou fazer o mesmo com esse outro cara aqui então eu vou vir aqui no offset alignment esse cara aqui já é à esquerda, tem o zero à direita aqui vai ser o seguinte, é 12,5, então é 6,25 menos 30, 5,95 5,95, descontando os 30, já vai ter os 2% rebatido perfeito, por quê? porque a gente vai utilizar esse comando aqui chamado connect alignment esse cara aqui é um carinha que surgiu na versão 2018 e que ajuda bastante a fazer as interseções manuais e tudo mais então eu vou clicar aqui, ele pede para clicar no segundo qual quadrante que é o alinhamento que vai ser conectado eu clico, que vai ser nesse ah, só antes de mais nada, eu preciso saber qual é o raio que está aqui vamos só checar aqui o raio desse carinha então o raio é 12, então eu vou considerar os 30 então vai ser 12,30 então conecta opa, peraí conecta alignment nesse cara aqui, nesse quadrante eu coloco a 12,30 de raio vou colocar uma extensão de 10 metros tiro o estaqueamento e aqui que é o interessante, porque ele já vai conectar a conexão dos perfis, está vendo? por isso que é interessante esse perfil de offset ele carregar aquele grade rebatido a 2% porque a partir dele ele vai criar concordância automática aí para a gente perfeito? vou dar um ok criou agora, o que eu vou fazer então? a dica está aqui como eu não tenho corredor vou até fazer o seguinte eu vou criar um pedacinho de um corredor só para a gente poder entender aqui como seria o procedimento porque normalmente a gente deixa esses pedaços em L por último então vou criar um corredor e aí eu já volto muito bem então agora eu vou dar continuidade porque agora eu fiz um pedacinho de corredor aqui só para representar o que a gente tem que fazer aqui com L que é o seguinte nós temos aqui então esse cara que nós criamos perfeito? então nós vamos entrar aqui em adicionar baseline quem que nós vamos adicionar? esse cara aqui que nós criamos como conexão dentro dentro da memória dele ele tem um grade que está conectado com os meus offsets todos interligados e agora é o seguinte eu vou adicionar uma região essa região daqui só cuidado com o sentido da esquina quer ver? vou dar um ok olha lá ele criou está vendo? ele criou certinho vou mexer só aqui na frequência vou colocar aqui um metro beleza só que tem um detalhe não preencheu meu L ele fez só a esquina então o que eu preciso fazer? olha só que interessante eu vou pegar esse cara eu vou colar ele vou pegar esses três caras aqui melhor todos esses caras aqui vou copiar o assembly e vou colar ele aqui pronto olha só que interessante que fica uma coisa louca em vez de a gente sair com um eixo a gente vai sair com ele depois mas não tem problema é isso mesmo aqui esse cara eu vou dar um um join que eu vou usar ele agora como target vocês vão entender tá? e aí eu vou trocar essa região aqui essa região vai ser então em vez da esquina 3 1 esquina 3 vai ser a 5 olha lá tá? e aí eu já vou dar um target aqui nele de talude né? pra ele ficar todos no talude é e agora eu vou sair dando meus targets então esse aqui é o a esquerda o interno né? então esse aqui é a esquerda também mas é mais é o externo vamos dizer assim o pavimento da esquerda mas é o externo do meu corredor né? então esse cara aqui vamos dizer que é esse pavimento interno e esse aqui é o meu pavimento externo perfeito? então vamos lá esse cara aqui interno eu vou dar um target nele de alinhamento quem? então esses caras aqui ó este e opa esse não este e este os eixos tá? então ó vou dar um alinhamento de target de eixo e esse aqui eu vou dar um target de polilinha em quem? ah na verdade eu teria que ter tido um offset aqui de 30 centímetros eu dei um join vai resolver esse caso tá vendo? resolveu agora só tem que dar um offset aqui de 30 desse cara pra dentro aqui porque ele é que eu vou vir aqui no edit target pra dar um target aqui nesse nesse meu cara aqui ó pronto então assim isso aqui que eu tô passando é um pedaço de sobre modelagem de corredores tá? é que que eu recomendo que a gente inclusive nós passamos bastante aqui no nosso nosso treinamento então é um pedacinho do que a gente passa nos nossos treinamentos e e esse e aí a gente decidiu compartilhar isso com vocês né? que é uma coisa bem bem interessante que com certeza vocês usam muito que se quiser você pode dar um target aqui também ó no passeio tá vendo ó vou dar um target aqui no passeio aí ó pronto ó tá vendo? perfeito então é esse ficou o nosso é assim que ficou o nosso corredor modelado tá? então esse era o vídeo que eu queria passar pra vocês e espero que vocês tenham gostado até mais até o próximo vídeo até quinta-feira tchau 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 tchau